Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo Se inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito, mano A gente tá chegando aos 22 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E não esquece de ativar o sininho, né, que é muito importante Aqui é vídeo todo dia, a partir das 11h30 tem Nerd React E depois às 19h tem outro videozinho E mais tarde ainda, não é todo dia, mas às 21h30 tem sempre uma livezinha no canal Então ativa essa notificação, meu fio Enfim, hoje a gente tá aqui com o mestre, é ele Mano, eu tô falando de quem? Do Papiros da Batata Então salva de palmas, obrigado, obrigado a todo mundo que aplaudiu Eu sei que você aplaudiu, mano, eu sei que você aplaudiu Enfim, o Mano Papiros, a gente tá com o rap do Oscar, do Rei Leão, né Vida Longa ao Rei Mano, não escutei ainda, tô ansioso Mas eu tô, sabe o que eu tô mais ansioso? Pra você, deixa o like de vocês, né, mano? E a inscrição também, que é muito importante Não custa nada, é de graça a inscrição E vocês vão receber conteúdo todos os dias Eu bati no meu óculos aqui Enfim, sem mais enrolação, bora pra tela de React, né? O negócio aqui é VaptVum, né, mano? Legal que eu nunca lembro de ativar a tela Agora sim, ó Tela ativada Pera aí, meu Deus, aparece Abra-te o sésamo Ah, papai, agora foi Gente, deixa teu like Mano, se inscreveu no canal Então, bora lá Eu já contei para você como foi que ganhei a minha cicatriz Eu tinha quase renato o Caio na época Quando eu era o líder da minha guarda do leão Caraca, mano Caraca, mano Mas o leão tinha um amigo que eu não pude ver de mim A cobra me picou bem no olho E eu fiquei muito zangado Mas como eu era o líder da guarda Com o rugido Aquilo já estava acabado Eu corri para o meu irmão E tudo ocorrido para ele logo eu contei Diz que eu tinha salvo a terra do reino Esperamos parabéns Porque ele era o rei Ele somente riu da minha cara Eu não podia acreditar Ele me deu um maldito apelido Eu me tornei esgar Caraca, mano Que demais Mano, adora essa quebra de estilo, tá ligado? Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Mano, assim, incrível, mano Incrível, a história é tudo Gal, rei Gal, rei Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque Mano, simplesmente incrível Comenta o que vocês acharam aí Se preparar Então não cheguei perto do cemitério de elefantes Esse é Você Foi avisado Agora irão pagar Por tudo que eu passei Tudo com você Irá cair O seu rei Na dúvida Caraca Caraca, gente Incrível, mano Meu Deus do céu Eu acho que é o melhor rap que eu já escutei Principalmente que é do Rei Leão, mano Amo Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Que que foi isso? Rap do Scar, do Rei Leão Vida ao longa ao Rei do Papyrus Mano Incrível Incrível Não tem nada pra tirar Nada pra botar Animação Tudo aqui Eu tô arrepiado, mano Eu amo Rei Leão Caraca Parte da infância Parte da vida adulta E principalmente da infância, né Enfim, gente Eu achei incrível Nada a falar Nada a citar Nada a melhorar Eu adorei aquela quebra de Enfim Tipo Deu pra ver a parte que ele se tornou vilão Tá ligado? Então Tipo Aquela quebra de som ali Enfim Incrível, mano Se vocês gostaram Comenta aqui Lembrando que o primeiro link na descrição Vai ser o vídeo do Papyrus Espero que vocês tenham curtido Mais uma vez, mano Se inscreve aí É de graça Não custa nada E tem videozinho todo dia Às 11h30 e às 19h Beleza? Ah, e livezinha Quase todos os dias 21h30 Mas agora tá tendo cronograma Na aba comunidade Então confere lá Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau